Olá pessoal, eu falo aqui da loja Orentista e hoje vou apresentar para vocês a camisa Polo da Colômbia, a camisa Tec-Tray. Eu vou falar um pouquinho sobre ela e as tecnologias que esse produto da Colômbia nos traz. Tecnologia OmniShade, fator de proteção solar 50, UVA e UVB. Tecnologia OmniWic, que é o tecido dessa camisa, ela faz a evaporação do seu suor com a maior facilidade e ajuda na transpiração para esses dias quentes. Essa camisa é composta de 94% de poliéster e 6% elastano, sendo um produto bem leve, com tecido bem light, bem leve mesmo. Conta com um plaquê de três botões, com três ajustes, um mais alto, um médio e um mais baixo, para você usar do seu gosto. As variações aqui na loja a gente tem na cor cinza, é um chumbo um pouco riscado, diferenciado, acho que dá para ver no vídeo aí. E também tem na cor azul, um azul um pouquinho mais escuro, que também tem esses detalhes bacanas na camisa. Então tá pessoal, essa foi uma dica aqui da loja Orientista e esse produto você encontra aqui na nossa loja do Royal e também no nosso site que é www.lentista.com.br Até a próxima!